Oh! So good! So mad! Yeah, 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 my people! Descent TV, de volta aos estúdios Big Beat. Dessa vez, para fazer uma cena, uma tropa dangaz. Deixa a ver se como é que está a pena, pô. O verso do... Ficou? Traz a pena, meu puto. O som conta com a participação também do Prodígio. O gajo gravou a parte dele em Londres. E pronto, vamos captar as nossas aqui nos estúdios Big Beat. Depois fazer a mistura e vamos ver o que é que sai. Daqui a nada o som está a girar na net. Vamos ver se a gente faz assim um vídeo de um tubo. E a hustle não para. O álbum já está aí fora em G vs Mad Cut, clássico. Tenho recebido um feedback muito positivo. As copias têm corrido. O pessoal tem gostado do álbum. E não está muito caro. Eu acho que saímos todos a ganhar. E mais uma vez agradecer a todos os mandos que compareceram nos shows. Desde os da PNAC até os que a gente tem dado pelo país, né? Prontos, dia 11 de junho estamos em Luxemburgo. Numa cidade que eu não sei dizer o nome. Que é muito, muito complicado. Mas antes disso, dia 3 de junho estamos no entrocamento ou em entrocamento. Não sabem como é que se diz, mas vamos estar lá, já? Depois vamos meter aqui as informações. Fiquem até o Intercente TV. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Vai fora, agonçada, chegando. Acho que você quer. Resetua também para a minha câmera! Original Diggas! Chicione, Aya? Ah... Temos de desencantar um refrão depois. Vamos trabalhar. Não se passa nada. Um refrão fodido. Olha a verdade, a track é produzida pelo grande SP. Vou filmar outra vez. Pinévil. Está a ver a mixa e muito boa. É quem? Let's stand? Let's standing. Let's stand. Let's stand. Let's stand. Now, go! Now, come to the music. Now it's good! Now I can't play, now I can't play, now I can't play. Now I can't play, now I can't play. Eu vou derrubar a porta. Ya, meu people. Estúdios Big Beat mais uma vez. Vou ser bem NGA. O grande da estúdio, hein? Bem senhora. Mistakes be a character. Era só por quem dizia que eu era bom. Ele mesmo que dizia que eu não era bom. Agora querem apertar a minha mão. Depois da falsidade que me deram, sei que era bom. E não vai... NG. 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 Da janela do cubico consigo ver o meu sonho. Já cheiro o meu futuro, meu man, eu não me envergonho. Sem medo acordo cedo e toco o sucesso com os dedos. Futuro doce longe do passado a cedo. Levo o rap, game a ser, eu não me esforço, eu me chego. Uns anos a rebentar lá embaixo, o tipo de torpedo. Mike, meu brinquedo. Meu frô bruxedo. Credo, acredito, a persistência é o segredo. Mas eu confesso que no começo foi intenso o processo. Ou se eu não rir, meu professo, o rei da less acontece. Apareço, aqueço, nunca por resto e não desço. Novo começo para o rap, onde a less interessa. Mas Jesus nunca esquece, e a vocês agradeço. Nem sequer enriqueço, mas com esse amor envelheço. Tenho a claw e mereço, motiva, salvo, forneço. Hip-hop até morrer e que essa morte não tem preço. Mando que foca! Tchau! Tchau!